Eu queria abrir o debate colocando uma questão para vocês, já que nós estamos aqui comemorando a participação das mulheres como inovadoras e na sua atuação nas ciências. Nós todos sabemos que, apesar desses bons exemplos que vocês trouxeram hoje, nós mulheres, vocês mulheres, nós todas ainda somos subrepresentadas. Então, eu queria que vocês avaliassem um pouquinho o que ainda pode ser feito, o que ainda falta ser feito para que haja menos desigualdade, para que as mulheres ocupem mais o espaço que ainda não está ocupado. Na minha opinião, é educação pública de qualidade, que é o que existia há muito tempo, que nem os pais falavam, que antes a escola pública era muito boa, os ruins que iam para a escola particular. Então, por que não resgatar isso? Na hora do vestibular, todos vão competir de igual para igual, sem precisar favorecer determinadas classes, todos vão competir de igual na hora de um concurso, de um vestibular. Então, a educação pública de qualidade é essencial. Eu acredito que a educação pública, sim, seja o caminho futuro. No entanto, a gente não pode esquecer que já temos uma geração de mulheres que não têm mais como retroceder a educação pública. E aí eu acredito que é empoderar essas mulheres. Muitas vezes falta alguém que a família dá um empurrão, que uma professora cientista dá um empurrão, mas para que nós possamos também empurrar as mulheres para que elas acreditem no poder que elas têm. Também queria fazer uma pergunta a vocês. Quem inspirou vocês a serem tão guerreiras? Isso também é uma curiosidade que ficou para mim na apresentação de ambas. Eu sou filha de alemão, né? E a educação recebida da minha família. Meu pai não me dava o direito de chorar. Meu pai não me dava o direito de não... Eu não vou conseguir decorar a tabuada. E toda vez que eu chorava, ele dizia, engole esse choro que você vai conseguir. Então, eu acho que nasceu de berço de família mesmo. No meu caso, meu pai sempre empurrava. Olha, estuda para ser a melhor da sala, estuda para ser alguém na vida. Então, esse incentivo foi muito importante. Aí eu passei a acreditar. Se eu estudar, eu vou conseguir chegar lá. Aí eu passei a acreditar. E, infelizmente, nunca me desmotivaram. Então, sempre me motivaram. Quer fazer alguma pergunta? Gente, não é nem pergunta que eu vou fazer. Eu estou muito emocionada. Eu trabalho na Fiocruz, estou lá há 32 anos, tentando transformar conhecimento em produto. E temos uma experiência bastante rica. Mas eu acho que, nesses 32 anos, eu nunca aprendi tanto como hoje. Eu nunca vi experiências tão fantásticas. Duas mulheres que, além da experiência, contam a experiência de um jeito muito criativo e interessante. E aí me resta, então, cumprimentar a OMP por ter nos permitido ter essa tarde maravilhosa. Eu acho que todos nós temos que sair daqui hoje e refletir muito em tudo que a gente faz, em tudo que a gente reclama, em tudo que a gente não faz, porque se embola num contexto complicado, porque acho que esse aprendizado de hoje é das coisas mais interessantes que eu vi na minha experiência profissional. Agradeço a todos. É verdade. Esse foi o objetivo, quando se estabeleceu o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, que as pessoas pudessem refletir, como a Celeste Emerick falou, refletir sobre a importância desse tema, um tema que é tão presente nas nossas vidas. Nós tivemos hoje aqui a história de duas pessoas de regiões diferentes, de origens diferentes, que tiveram um exemplo de vida, que nos colocaram aqui. a história da Eliane, que cresceu no meio de colonos, cresceu no campo, cresceu numa fazenda, e foi impulsionada, quer dizer, lógico, numa origem alemã, com um estilo de vida, um estilo de perseverança, de firmeza, que seu pai colocou muito para frente. E a Joana também, uma origem muito humilde, que o pai nasceu no curtume, que ele vigiava a mãe doméstica, e que entrou para a escola primária aos quatro anos de idade, foi doutora aos 24 anos de idade, que atingiu um nível. E, hoje em dia, ela ensina, ela participa de projetos. E o interessante que ela falou no final, que seleciona as piores pessoas, que é piores no sentido de menos favorecidas, meninas, prostitutas e drogados. Não, isso aí, Deus me lê daquele menino. Pessoas que não teriam nenhum espaço na sociedade, e que elas têm uma oportunidade de serem integradas na sociedade por um trabalho nobre, e acabam fazendo faculdade de química, universidade de química. Parabéns a vocês duas. Certamente um projeto que tem que ser replicado aí. Eu espero que vocês tenham sucesso ambas. Eu queria também, para a gente não se estender muito, e eu queria que vocês pensassem um pouquinho no futuro, o que vocês pensariam, que seria o cenário para tanto a participação das mulheres, mas um cenário para o Brasil. Eu queria que vocês, ambas, colocassem um pouquinho a visão de vocês para o futuro do nosso país. Nessa questão, nessa questão da inovação, nessa questão do empreendedorismo, focado nessa questão de como é que isso poderia se desenvolver. qual é o desejo de vocês? Olha, meu desejo é essa transformação, ou seja, que melhore, na minha opinião, vou falar melhor, poderia ter mais doutores, mais pessoas, nessa parte de baixo, a parte de baixo que eu falo, é ensino médio e técnico. porque hoje, de doutorado para cima, as pessoas só procuram as universidades para trabalhar. Então, ninguém olha para essa parte de baixo. Então, acho que ela teria que ser observada, vista com o maior carinho, que é onde eu falei, onde nós estamos perdendo os jovens, principalmente as meninas, que não chegam, se perdem ali, e que não chegam a ser alguém na vida. Então, vai se perdendo, se tornando cada vez pior. Então, eu acho que valorizar mais essa parte ali da educação básica, ensino médio e técnico. O técnico, então, teria que ser mais estimulado no país. E também desenvolver pesquisa, ciência, mais ciência, mais pesquisa com esses alunos, com o objetivo de motivá-los. Porque, como eu vi, que continuando aquela aula tradicional ali, a evasão escolar estava muito grande. A partir do momento que partimos, vamos desenvolver pesquisa, a ciência, é que mudou ali a cara da escola, reduziu a evasão escolar e começou a motivar os alunos a frequentar as aulas, a participar de projetos, a serem, eles já são jovens pesquisadores, e amanhã tem certeza que serão grandes pesquisadores. Então, eu acho que é estimular a ciência aqui na educação básica, o interessante seria a partir do ensino fundamental, lá desde criancinha. Eu concordo com a professora Joana, em número, gênero e grau. E eu acredito que eu gostaria de menos dedos apontados. Eu gostaria de mais vivência, mais respeito. Eu gostaria que as pessoas parassem para pensar antes de apontar e acusar. Eu encaro muito isso na agricultura, como filho de produtores. eu desafio alguém a ter uma qualidade de vida, uma vida tão rica quanto a nossa no campo. E eu me frustro muito e fico muito triste quando eu vejo as pessoas criticando e condenando os produtores de alimentos no Brasil. eu acho que o respeito pelo agricultor vem em primeiro lugar. Eu acho que as leis não deveriam vir de cima para baixo sem primeiro ter uma análise na parte de baixo, como diz a professora Joana, para entender o processo e não de pessoas que estão atrás das mesas, achando que conhecem tudo, que sabem de tudo, que assim deve ser. nós estamos acabando com a nossa cultura gastronômica por causa da vigilância sanitária e leis sanitárias. Nós estamos acabando com a nossa cultura por causa de leis que proíbem cultos antigos de um Brasil fantástico. Então, eu acho que menos dedos apontados e mais respeito são palavras necessárias além da educação, é óbvio. Pode-se descobrir um pouco esse Brasil também, porque às vezes ele fica um pouco esondido, não é, Eliane? O que você trouxe para a gente, por exemplo, é desconhecido por muitas pessoas, com certeza. É desconhecido e hoje se falava aqui de acusar o INPI da demora nos processos. Ao INPI que está aqui, doutor Pimentel, a indicação geográfica para nós é mudança. A indicação geográfica para corupar para a região é resgate de orgulho. esse 110 anos de cultura era de um povo desacreditado que nem eles acreditavam neles mesmos. Se vocês me perguntarem qual foi o maior benefício do processo, mesmo não tendo a indicação geográfica ainda, foi resgate do orgulho. O orgulho que a comunidade sente, o orgulho que o produtor sente, é esse orgulho que vale para nós. é óbvio que ninguém vive sem dinheiro no bolso, mas o dinheiro é resultado. Ele vem. O orgulho já está instalado. Muito importante isso. Só aumentar a frase dela aqui, esse orgulho também, a gente vê naqueles jovens, naquela faixa de 14, jovens de 15 anos, que falam, eu sou pesquisador, eu estou produzindo, eu tenho uma patente. Então, isso, contagia ali o jovem no bairro onde ele mora, ele contagia a escola, mas ali no bairro onde ele mora, isso motiva a gente, o jovem, a estudar, porque o outro vai vir e falar assim, nossa, eu também quero. Como muitos vêm, olha, eu quero, mas eu quero fazer um trabalho melhor que o dele ali. Então, você vê assim, a guerra que eles têm de querer estar produzindo. Então, isso é muito importante, a patente também. Ok. Alguém mais na patente tem uma pergunta? Não, com dois exemplos, eu sou Shirley Coutinho, sou coordenadora da Agência de Inovação da Universidade Católica do Rio de Janeiro. E eu não posso deixar me furtar de uma iniciativa que nós estamos tentando viabilizar olhando o seu exemplo dela. porque tem uma expertise muito grande na área da computação, telecomunicações. E uma das experiências mais sensacionais, porque eu também sou da época que o ensino médio público das escolas técnicas, eu trabalhei em uma empresa que era o celeiro da mão de obra que a gente ia recrutar de alto nível, no nível médio. porque em uma empresa 15%, no máximo, dependendo do tipo de empresa, a maioria é de nível superior. 25% a 30% estão no nível médio. É a espinha dorsal que faz a empresa ter eficiência, produtividade. E se perdeu isso aí. agora, a PUC tem uma experiência sensacional feita em um nível pequeno, em colaboração com uma empresa, de transformar o ensino de ciências, física, química, enfim, matemática, de forma lúdica, porque os jovens não querem estudar e não querem estudar sobretudo ciências. E agora, nós temos uma tecnologia que permite a interatividade usando TV ou outros meios. Um objetivo que nós estamos perseguindo, vamos chegar lá, é usar essas tecnologias para fazer laboratórios, porque as escolas de nível médio e básico não têm laboratórios e os professores não têm condições de fazer experiência. Então, os jovens aprendem ciências de maneira teórica, sem vivência do que significam os fenômenos que eles estão estudando. E é muito difícil estudar só com abstração nessa área. e nós já temos uma pequena experiência, precisa desenvolver mais, de laboratórios semivirtuais. Parte virtual e parte teria que ter experiência efetiva. Essa universidade tem uma experiência de mais de 30 anos de trazer alunos daqui do Rio de Janeiro, todo o estado, não é só da capital, para fazer experiências lá nos laboratórios. E como os professores, coitados, eles próprios não sabem fazer as experiências, a PUC põe um professor à disposição para fazer as experiências com os alunos. É um sucesso. Então, eu queria pedir, sobretudo, a você, com essa sua iniciativa brilhante, eu conheço a FEI, conheço, enfim, o trabalho feito no Centro Paula Sousa para a gente unir esforços com a sua experiência, com a sua vivência e com a universidade para a gente tentar tornar realidade essa coisa dos laboratórios para toda a escola do Brasil poder melhorar o ensino desses jovens e crianças em ciências, porque o futuro, nós já estamos na era do conhecimento e, se não prepararmos os jovens para viver isso, não ultrapassaremos essas dificuldades atuais. Então, é muito mais um pedido do que uma pergunta. É unir esforços, eu anotei o seu endereço, vou mandar um e-mail, o seu depois eu pego, porque eu acho que a gente precisa disso. tem aí lei de biodiversidade, uma série de problemas que estão para os cientistas também, mas a gente tem que encarar esses problemas e vencer as dificuldades. Então, é só para a gente formar uma rede em prol da melhoria do ensino, sobretudo do nível básico. Isso é muito, muito, muito importante. A união de esforços, sem dúvida, é um caminho a ser seguido. Em prol da ciência. Muito importante. Boa tarde a todas. Eu queria complementar as palavras da professora Shirley. Eu sou o Márcio Girão, dirijo a área de planejamento da FINEP. E nós temos lá hoje um projeto que talvez possa se encaixar dentro dessas perspectivas todas, porque a gente está vendo o trabalho da professora Joana. Aliás, eu me solidarizo com as palavras da colega da Fiocruz sobre essa tarde, que eu não dava muito por essa tarde, não. Eu achava que era uma mesinha redonda e foi uma das tardes mais prazerosas, digamos assim, pelo menos desse ano. E vai ser do ano inteiro. Foi muito bom estar aqui hoje. Mas nós temos um projeto, uma construção de uma plataforma digital para a educação do ensino médio fundamental. Essa plataforma digital, ela está prevendo que no futuro breve todas as crianças do Brasil terão acesso aos instrumentos, quer dizer, aos tablets, aos computadores, seja como for a realidade virtual, a realidade aumentada. Então nós temos que construir no país uma forma de, por exemplo, o seu caso, a tristeza do seu caso é que ele é pontual. E como é que a gente transforma isso num caso geral? Nós temos, quer dizer, a gente tem experiências maravilhosas, mas muito localizadas. Então o Brasil precisa de estender essas experiências. Então eu acho que a plataforma digital hoje é uma solução para esse problema. Então eu queria colocar a FINEP à disposição de vocês para que a gente possa construir juntos essa plataforma. Já estive na PUC conversando com o pessoal lá do laboratório de engenharia de software, o LES, e estive em outras faculdades, estive na USP, já temos conversado, já fomos ao MEC. Ou seja, temos esse sonho dentro da FINEP de construir esse projeto dessa plataforma e nos colocamos à disposição da Joana, da professora, para a gente conduzir um pouco mais esse assunto. Obrigado. É muito importante. Vamos montar alguma coisa. Boa tarde. Sou o Paulo Parente, trabalho com propriedade intelectual há algum tempo, presidente da Comissão de Propriedade Industrial e Perataria da Ordem de Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro. Primeiro, realmente, eu estava falando com a minha colega, eu fiquei feliz e emocionado em estar nessa tarde aqui com vocês. fiquei muito feliz de participar, ouvir a história de vocês e mostrando que realmente o Brasil tem que sair, do Brasil tem solução. Agora, com relação à educação, um dos meus projetos dentro da comissão, quando eu assumi, era levar a educação de propriedade intelectual para as crianças, não na universidade, como a gente faz normalmente, palestras, aulas, isso daí, eles estão cansados de ir muito embora. Eu tenho mandado o ofício para o ministro da educação solicitando, via OAB, a cadeira de propriedade intelectual nas universidades. Mas, na minha comissão, a gente tentou, de muitas maneiras, entrar nas escolas municipais aqui do Rio de Janeiro e eu vou lhe dizer, olha, suei e ainda não consegui implementar essa ideia, não de dar palestras ou criar cartilhas, mas de levar por meio da bancada e de experiências práticas, usando a química, usando, enfim, toda essa experiência que você teve para que as crianças se envolvessem diretamente de uma forma lúdica para entender o que é uma propriedade, o que é a criação, o que é a originalidade, tudo aquilo relacionado à parte de propriedade intelectual, mas para as criancinhas pequenas, de 6 a 14 anos. E você não sabe as dificuldades que eu tive e ainda estou tendo de implementar isso. A INTA, International Trademark Association, tem um programa de apresentar e educar crianças, a ZIP também, que é uma associação internacional da qual faço parte de ambas, mas são com palestras e não implementar dentro da educação, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, eu não estava tentando botar em escolas particulares para aqueles que as pessoas têm possibilidade de levar os seus filhos, mas sim nas escolas públicas. E eu vou lhe dizer, não é fácil. Então, mais uma vez, por tudo que você conseguiu, que você implementou aqui, parabéns às duas e parabéns a todas as mulheres aqui pelo dia de hoje também, que a gente está... É uma homenagem às guerreiras que vocês são e fazendo realmente o mundo melhor. Parabéns. Obrigado pela tarde de hoje também. Sejam novos portas se abrindo aqui a partir desse evento. Nosso horário está terminando. Eu queria agradecer a participação de vocês, da Eliane, da Joana. Eu queria agradecer a participação de todos aqui, em especial os componentes aqui dessa mesa redonda. Agradecemos também a todos que nos acompanharam pelo Facebook. E eu gostaria de convidar o presidente do NPI, Luiz Otávio Pimentel, para fazer o encerramento desse evento. Bom, boa tarde a todas e a todos. Fiz um grande esforço e consegui, com êxito, ainda assistir o final aqui da exposição da doutora Joana Dark, também os comentários aqui da senhora Eliane, também a nossa jornalista aqui que deu esse apoio também para a nossa mesa redonda. E quando a gente fala em propriedade intelectual, propriedade industrial, e a gente fala dos desafios que a gente tem para esse Brasil que a gente quer, essa data é uma data para nós muito importante. Então, nós agradecemos o apoio da OMP, mas agradecemos também a nossa equipe do INPI, que em parceria realizou esse evento nessa tarde. Não vou citar todos os nomes, porque todos são muito importantes, todos os que estão aqui ainda presentes às 18 horas de hoje. Mas quando nós falamos em dia da propriedade intelectual, e um dia que está voltado para a criatividade e para as inventoras que realizam esse trabalho pela inovação, nós também temos que lembrar todas as mulheres que participam também nesse sistema de propriedade intelectual, que, enfim, é muito importante quando a gente fala de inovação. Então, temos as nossas gestoras, temos as nossas examinadoras, temos nossa querida magistrada aqui, colegas advogadas, também agentes, também pessoal que trabalha no fomento. Então, nós temos mulheres em vários postos muito importantes. Nossa chefe de gabinete aqui, com quem estamos no dia a dia, e sempre dizendo assim, que temos a sorte de ter uma mulher negra e doutora em direito de patentes verdes trabalhando conosco. Então, é nesse sentido a nossa homenagem, o nosso reconhecimento pelos trabalhos que são feitos pelas mulheres e essas lições de vida. que se às vezes no nosso dia a dia que a gente acha que tem as nossas dificuldades aqui para superar, para poder oferecer um exame adequado nos títulos de propriedade industrial que nós concedemos, nós temos que olhar para esses exemplos e ver que a nossa vida aqui é muito mais fácil, nós temos que fazer muito mais, porque nós temos condições. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado a vocês, nosso muito obrigado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual por ajudar a viabilizar esse evento e a todos os colegas aqui, diretores, coordenadores gerais, nosso pessoal aqui da gestão do INPI e demais colegas que estão aqui presentes. Então, a todos nós, muito obrigado e, mais uma vez, uma salvação muito especial a todos que labutam na área da propriedade intelectual, especialmente as mulheres homenageadas nessa data. Aplausos 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 Aplausos